Eu espero que não esteja de dieta, Padre Gregory. Eu vou morrer em breve, meus amigos, eu já fiz o meu testamento, não verei o ano novo nascer, isso me deixa zangado, é muito bom quando a gente se diverte com amigos. Eu não quero morrer. Rússia! Padre Gregory, precisa de uma mulher para alegrá-lo. Rússia! 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 Eu fui envenenado, você tentou me matar, vocês todos tentaram. Seus tolos e idiotas, pensei que pudesse confiar em vocês. Seus tolos e idiotas, vocês não sabem nem mesmo matar direito. Vocês são muito pequenos para me destruir. Olhem. Tio Nureto! Agora levante-se, príncipe. Levante-se! Tente! Quero ver você me matar. Eu pedi a batusca para não começar esta guerra. Eu sei quem morre. Você não morre. Quem morre é o povo. Quem morre é o povo e não vocês. E agora eu quero que me responda, príncipe. Onde está o seu fuzil? Vamos, responda! Onde está o seu fuzil? Por que não está nas linhas de frente onde há sangue? Eu não sou alemão. Eu venho de solo russo, entendeu? E vocês, seus idiotas, jamais me destruirão. Graças a Deus, a Rússia tem filhos como eu. E não está à mercê da escória de vocês. Vamos tocar o outro lado. Temos que nos livrar do seu corpo. Temos que nos livrar do seu corpo. A Rússia tem filhos que desapareçam desist nämweis. ... A CIDADE NO BRASIL Deus salve o tsar.